Fala galerinha aí que acompanha o canal Caliveira TV Hoje eu postei um videão aí galera Como fazer rabiola Graças a Deus aí, estamos gravando o segundo vídeo Como soltar a pipa Ó o último lobo aí Tem alguma coisa a dizer aí Tem alguma coisa a dizer aí Para os nossos fãs, nossos seguidores Rapaziada, estou muito grato por hoje Cortei dois pipas Catei dois pipas, cortei um peixinho Lá perto de casa E esse daqui que eu estou soltando no festival Eu fiz em boloteira e cortei E eu catei dois pipas Eu cortei dois pipas e catei dois pipas É isso aí galera, ele fica indo no mato Pegar os pipas, eu falei para ele Vem soltar agora um pouquinho O último lobo, parece que foi ontem Quando você chegou assim, cabelinho arrepiado Você era um nenenzinho E agora você está soltando pipa O último lobo, ele nasceu com uma caninha Ele tinha uma caninha E agora está aqui já soltando pipa Era para cima assim, tá ligado? É magnífico isso Tipo do Neymar, tá ligado? Pede para os caras aí ver o vídeo aí daqui a pouco então Rapaz, nossa, a lua lá Dá para ver daí da câmera? Você acha que eu não estou filmando isso aí? Olha a lua aqui rapaziada Ah, o que você falou? Fala para os caras assistir o vídeo daqui a pouco Rapaziada Como soltar pipa Daqui a pouco o cara vai postar o vídeo aí Como soltar pipa Que é esse pipa aqui que eu estou erguendo Eu estou abaixando, né? Porque nós já ergueu Nós já gravamos o vídeo Então deixa muito like aí Para vocês acompanharem É isso aí galera Estou muito feliz aí com o resultado do canal E como eu falei para vocês, cara É muito gratificante também O último lobo aí estar junto Soltando pipa Uma coisa que eu faço desde criança Então é isso galera Deixa muito like aí A gente quer fazer um churrasco aqui em breve Olha aí E o Kaique e o nego dele já lá na frente Os caras estão lá no campinho Olha o meu pipa chegando já Olha rapaziada Vai vir na minha mão Olha o pipa bom Vem na mão, hein Aí Olha Na mão